Música Olá amigos do canal Pedro Landergraf no Youtube Eu disse no vídeo da semana passada na quinta-feira Sobre o vídeo da terça que seria falando a respeito Dos projetos futuros do canal né Então a realidade é o seguinte Eu para 2016 eu pretendo aí no meu canal O nosso novo slogan Vai ser PL Hot Garage Nós vamos trazer além das Brasilias Dos Volkswagen que não vai deixar de ser o foco Mas nós também estaremos trazendo Vídeos de mais carros De marcas diferentes né Existem mais carros que a gente tem Vai ter oportunidade de estar mostrando Então vai ser muito bom para o canal PL Hot Garage Para poder mostrar vários modelos Diferenciados tá Hoje nós estamos de Brasília Nós estamos a bordo da Nossa X-Port aqui que é o nosso veículo Mais novo né Olha que focinha bonita E estamos fazendo esse vídeo aí Para dizer que em 2016 O nosso canal vai se chamar Nosso lema aí vai ser PL Hot Garage Mostrando muitos vídeos aí De muitos carros diferenciados Vamos dar Eu vou retomar Daquela série Largados e enferrujados Faz tempo que não estou fazendo nenhuma Tá Fazendo também as nossas avaliações Vamos trazer também Modelos novos Tá De carros Não só modelos antigos também Ou modelos mais novos Os antigos também Não vão deixar de ser o foco Mas como eu vou ter oportunidade De fazer bastante vídeo De carro novo Nós também vamos abranger Como é o caso da X-Port aqui Que em breve também estarão fazendo um vídeo Detalhado né Então é isso aí pessoal Na quinta-feira agora Nós vamos trazer para vocês Um vídeo de um aparelho de rádio Que nós adquirimos Que também é muito interessante Um rádio com televisão E é isso aí Se você gostou dos nossos vídeos Se inscreva no meu canal Que em 2016 Muitos vídeos novos Surgindo aí No PL Hot Garage Muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo Na quinta-feira E até o próximo